Esse é o rabo, esse porro. Olha, meu tio Adam, o senhor mandou aí que, 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 pra gente vir aqui a live, pra dar live do cago aí, fechou. Vamos pedir comigo uma coisa, né? Você que tá rank aí? Tá rank do cago aí? Dá rank. É, sei lá como é que parou o nome. Olha, ó, tá na live dele aí, pronto. Vai tá rank do cago aí, mano. Dá um. Você que tá rank aí? Pega, Mark, esse aqui, ó. Vou achar um desse aqui, 15 dolinha. Pega emprestado, mais fácil. Você é doido? Vou comprar, é. Pega emprestado, vou comprar um. Olha, nós precisamos do código. Agente o raio de tropa. Pronto, é isso. Para uma pateada, vai na live do cago aí que eu vou fechar a live. A Dê tu adora não, de 25, 25 minutos. O que mora tá muito atrasado. Tamo junto, vai na live do cago aí, ó. Que a gente vai tá aqui com nós. Tamo junto. É nóis, pô. Impressou um negocinho? Sim. Melhor, né? De 25, 25 minutos, pia, porque a live abre nada, hein? Peraí, não conseguiu. Não, e o Cauê não mandou o código também? Deixa eu ver mesmo, peraí. Chegar lá em Las Vegas eu diminuo. Chegar lá em Las Vegas eu diminuo os AD, viu? Vamos pedir ajuda aí, então. Tira anúncio, pô. Tô lindo. Quem vai com vocês? Mano, e Mau Mau? Cadê? Cadê Mau Mau? Falta o Mau Mau, rapaziada. Só falta o Mau Mau. Vai Cabrito, eu, Marque Mau Mau. E o John já foi. Boca vai, não. Boca não vai, não, né? Acho que Boca não tem visto, não, velho. Boca tem visto? Que isso, hein? Olha. Meu Deus do céu, tá bonito, hein, pai? Tem visto? Mas eu acho que ele não vai, não. É diferente, né? Esse suportezinho aqui é bom. Tá com o check-in feito, só que o Cauê não mandou o código de reserva. Aí a gente tem que passar por aqui, a gente tem que passar pelo Tottenham. Pra mostrar que tá tudo certo. Já leva o Cauê no RH. Yuri não tem visto, o Gelli também não. Nossa, então ele fez check-in, então já era, né? Aí fica difícil pra mexer, né? Não, o Cauê, ele mexeu, né? O check-in, ele mexeu. Não, a gente precisa do código de reserva pra passar por aqui. Mas não tem... Deixa eu ver. Fala, Linza, eu tenho que te dar VIP depois, mano. Não tem aqui não, ó. O código... Não tem, não aparece. Vai vazar, Gago? Vai, não... Gelli recusou. E outra? Gelli recusou e o Yuri não tirou ainda, mas o Gelli vai conseguir na próxima aí. Yuri também. Vai dar certo. Já não vou deixar vazar, né? Se não tiver o código, vai ter que ir pra fila, hein? Vai ter que ir pra fila de qualquer jeito, só que... A gente precisa ir pra fila. Ó, ó o Bernat, ó. O Bernat Matias aí. Ó os homens, né? Com tensão. Não é possível que tá dando stand de AD, mano. Tem alguma coisa errada, rapaziada. Eu preciso configurar. Eu não coloquei stand de AD, não. Eu coloquei de 25 ou 30... De 30 em 30 minutos. Um minuto de AD. Meu Brasil, não é possível, mano. Eu vou tirar de 25... Não, 25 minutos de intervalo. Vamos supor. Vamos supor. Começou a live. Aí depois de 25 minutos de live, vem um AD. Mais 25 minutos de live, vem mais um AD, entendeu? Mais 25 minutos. AD de 25 e 25 minutos, entendeu? Mas não sei o que que tá acontecendo, não. Chegar lá em Las Vegas, eu pego o notebook de alguém e tal e mexo nos AD. Coé, viada. Faz aí o storyzinho. Coé, viada. Faz o storyzinho de cria. Não é verdade, não. Agora, é a Twitch, né? Porque eu coloquei a AD, né? Tá na Twitch? Lógico. Boa. Chama. Tá na Twitch? Ó, ele gosta, viu? Nem sentiu. Ele gosta, mas não assume. Ai, olha. Ele não liga, não. Ele não liga, não. Olha, a bundinha dele, murchinha. Eita, a bundinha, ó. Ele não liga, não. Ele gosta. Ele gosta, a bundinha dele, olha lá. Aqui, ó. Quer ver, ó? Ele não liga, ó. Ó. Olha. Ele gosta. Ligou pro Malmau? Você tá vindo pra cá, já. Tá chegando? Tá. Então chama, que eu já quero fazer uma boquinha já. Malmau tem que vir pra nós fazer uma boquinha. É mesmo, querará? O que que significa isso? Não quer a AD, paga o sub, desgraça. Que que é isso aí, meu amigo? Tá achando que eu vou pra cá. Preciso ir com essa agressividade, chão, cuzão. Eita, porra. Mas eu sou de boa. Só, né? Pra cá, já. O que que o cara comentou, filho? Puto. Gato, tá solteiro? Graças a Deus. Tá chão? Eu tô na dieta. Eu vou ajudar o Malmau também na dieta. Vamos treinar lá. Deu bom? Deu bom. Deu? Ah, deu bom. Olha lá. Maurício, Yuri, Mauro e Marco. Tá vazando não, relaxa. Nós estamos lá no carro, pros caras não botar a gente, tá? Pode ir lá. Qualquer problema que não der do avião subir, alguma pane. Nós estamos aqui no aeroporto ainda, falou? Falou? Tamo junto, Benas. É nóis, viu? Tamo junto. Esse cara é pica, viu? Benas é pica. Fala, Matias. Tamo junto, viu, velho? Valeu, é nóis. Valeu, mano. Tamo junto. Aos homens. Eles são 0-1, tá? Isso aí, meu amigo. Vixe, é da hora demais, mano. Eu falo, mano, essas paradas não é só segurança, não. Tipo, os caras fazem muita coisa, tá ligado? Dá muito apoio. Sei lá, acho muito louco. Eu mesmo nunca... Eu falei com o senhor, eu tava lá na hora que ele... Rapaziada, roubaram... Roubaram a moto do cara que foi limpar a pincina do John hoje. Olha, no Zoro. Olha, no Zoro. No Zoro. Tá com nutrições? Também tô, também tô. Dieta. Passaporte? É. Nossa, era a Scania chegou. Vamos lá, Vegas, amigo. Dá o passaporte. Aqui, e o tirinho de ponto 50 que você não vai dar na roleta, no vermelho? Aqueles milzinhos, mil dólares. Tem que ter, né? Aqui, vou te ajudar na dieta lá, tá? Jura? Vou, porque eu também tô na dieta. Eu não consegui trazer minhas marmitas. Não tem problema, eu vou te ajudar. Nós vamos chegar no restaurante... Mano, eu já fiz dieta... Eu perdi 25 quilos, Mau Mau. É? Eu tinha... Quando eu era novo, senhor... Você pode comer um franguinho, você pode comer uma salada, não tem problema. Entendeu? Só comer bem, né? Lógico, mas não regaça numa coca, num trem assim, entendeu? Não tomo. Quer tomar uma coca? Zero. Não tomo. Quer água? Água, beleza, entendeu? Ah, um supinho natural de abacaxi tem de limão? Tem. Tem açúcar? Lógico, é isso aí. É, tô. Deixa eu fazer o bagulho, pelo amor de Deus. E aí, tá bom? Tô bem, você? Tá animado? Graças a Deus. Primeira viagem internacional com vocês, né? Da hora. Parabéns, galera. Tamo junto, velho. Eu tô morto, viado. Tá cansado, né, viado? Academia regaça, né? Tô pra baixo, viado. Academia? Não, viado, várias fitas, viado. Isso. E aí? Termina a história? Ah, termina a história. Rapaziada, o cara foi limpar a piscina hoje, na casa do John. O cara tava no meio da piscina, recebe uma ligação lá do porteiro que roubaram a moto do cara. Segurança do John desceu, o cara chamou o seguro, rodou, rodou, cortou o rastreador da moto, filho. O cara perdeu a moto, mano. Roubaram na porta da casa do John, filho. O cara roubou a moto. Levou mesmo, sem dó. A moto do cara era zero, velho. Que bom que tinha seguro. Tadinho, o cara ficou chateado, velho. O cara jogou o cloro com tanta raiva na piscina lá, quando ele voltou, que não recuperou a moto, filho. F moto. Dá uma nova pra ele? Não, ele tem seguro, pô. O seguro da tavela FIP, né? FIP, dá a moto pra ele. E olha que é bairro bom. São Paulo é loucura, filho. Tabela, eu falei tabela, não. Seus pau na lomba. Seixa um pouquinho de tabela? Não, falei que eu falei tabela. Os caras falaram que eu falei tavela. Ô, aliado, e essa malinha aí? Deixa eu ver. Bota pra jogo. Olha. Ó. Essa aqui diretamente dá o que a gente faz. Ô, essas malas são as melhores, mano. Papo reto. E esse aqui? Amém, Jesus. Amém, Jesus. E esse aqui é a roncada? Amém. Amém, Jesus. Amém. E esse aqui? Ó, essa é a roncaria, hein? Diretamente da Tatu. Nossa. Comprou hoje? Lá na Tatu. Cê é louco. Conhece? Na atual tá a pé conceito? Quem não conhece tá sem internet. E quem não compra lá tá liso. Igual eu. Viado, eu me dei muito bem lá hoje. Eu? Viado, que porra é aquela? 50 mil. E aí que é isso, uma maluca? Eu tava devendo 12. Gastei mais uns 8. Meu Brasil, tá louco. Gastei mais uns 8. Aham. Paguei 10. Ai, que gostoso. Ei. Meia nota, filho. Esqueça tudo. É mesmo? Aham. Olha. O que você tá esperando nessa viagem nossa aí? Vamos zoar o plantão? Viado, muitas peribolanças. Um quarto pra cada. Vivências pra caralho. Um quarto pra cada. Pra caralho. Eu vou pegar os 100 reais do Karate Combate que eles vão dar pra comer, vou comprar um McDonald's de 3 dólares e vou dar um tirão de... Dá pra pegar dinheiro no cartão lá? Acho que sim. E eu vou dar um tiro de ponto e 50 na roleta. Eu, no vermelho, se dobrar, eu volto com o dinheiro todo. Se você jogar no vermelho, eu vou no preto. A filha da puta. Alguém vai se fuder. Nós vamos dar tipo a dois lados. E um negocinho no zero pra nós também não... Não é? Não é? Um qualquer coisinha no zero? É. Se nós for... Ah, 900 dólares no vermelho, bota 100 no zero. Zero, lógico. Porque se der zero, a explosão é divina. Papo reto, mamãe. Corta a comida ali. Tô afim de fazer uma boquinha, bota. Tô com uma fome. Nossa, eu comi a marmitinha lá suave, mano. Tô sem fome, mano. E vai ter comida no avião, né? Se é você tá ligado. Jantais, falam steak ou pasta? Eu vou no... Ah, eu vou dormir. Boa, boa. Eu vou ter que transportar, igual o Cabrito faz. Ô, você fez o exame já? Olha lá. A skin dele do aeroporto. A skin. Essa skin dele é de aeroporto mesmo. Essa skin dele... Parece que é o mesmo vídeo. Se alguém clipar... É antigo, já passa. Não, é vídeo antigo. Se alguém clipar, o bicho todo acaba... Cabelo também nem corta. Quer que seja... Olha lá. Olha lá. A skin. A alma penada. A skin de aeroporto. O quê? A minha roupa? É, de aeroporto. Você só vai pro aeroporto com essa blusa. É. Cabelo não esquece, né? Aqui. É diamante, bolo. Diamante. Diamante de lá. Papo, você tá me cobrando, né? Que já viu um clipe lá, pai. Eu não devo você nada. Você me deve. Ué, eu passei. Botei um e tomei o meu cartão. Vida, eu usei seu cartão, mas eu tinha 1.370 dólares na sua Binance que ficou pra você, meu amor. Você gastou na sua... Não, eu não gastei nada. Ficou. Não, amor. Ficou. Ó. Tinha 13 mil. Conjunto branco moicano. E aí, beleza, velho? Aí você mandou 12 mil. Ele mandou 12 mil pro cara que eu saquei lá em lazer. Ele ficou com 1.300. E eu devo pra ele 1.000 dólares, né? 1.000 porque ele ainda ficou no lucro. Fora que 2.000 reais da balada não me pagou. Não pagou. Fora várias crocâncias aí que eu nem lembro. Bora lá. Você vai cobrar isso aí? Não, pera aí. Deixa eu falar. Você que sabe. Quando você sacou... Ela vai descontar aqui. Eu mandei pintar. De quando eu vou testar a parede, eu sei que tá 65 dólares. É, mamão. Foi isso. Olha aliado aí. Tá magra, hein, velho? Hã? Tá magra, hein? Viado, são seus olhos. Vamos recobrar primeiro ali, rapidinho. Mano, só não tira foto com vocês que eu já tenho um booking já. Tantas fotos que vocês queriam. É mesmo? Olha. Não, só deixa eu ver a viagem com vocês só com vagadas. Obrigado que Deus abençoe. É mesmo? Obrigado de coração. Tira aí agora, Thiago. Você é louco? Você não tem foto com o Gagão. O Gagão é novidade, hein, mano? Já tira logo que daqui a pouco... É, anusamento. Daqui a pouco o homem tá na Globo, recorde SBT. Olha aqui mesmo. No Vale? Puta que pariu. Tem um ano e meio. Amigão, você colocou o passaporte? Agora eu vou falar um bagulho pra vocês. Isso aí é uma sacanagem o que o Cabrinho tá fazendo comigo, mano. Pra porra, isso aí é uma sacanagem, velho. Se você tiver duro e quiser prestar dinheiro pensado, eu tiro do meu fundo de garantia e te pago. Aliada, te dou o dinheiro do que ficar querendo pra mim marketar. Né, aliada? Tô certo ou tô errado? Tá certo. Lógico que tô certo. Oi, minha amiga, tudo bom? Boa viagem. Tomar o quê? Tá bem geladinho? Ele é da Heineken? Daqui a pouco eu tô aí. Daqui a pouco eu tô por aí. Esqueça tudo. Deus vai guiar De viagem marcada Só com a ida Boa, boa. Vamos lá. Ah, eu vou mandar. Quem vai casar, gente? Quem? Como assim? Quem vai casar? Pegando a mina de Neymar. Ei! Vai casar? Cara aí, irmão. Você vai casar? Você é louco. Sai dessa rua escura, louco. Não, você não ficou sabendo? Esse cara aqui, ele e o Gélio fizeram um vídeo com a minha mina. Porque na época eu namorava. Porque ela pediu, não, sabe? Futuro noivo, futuro noivo. Noivo. Passou um tempinho, vocês estavam voltando de uma viagem. Trombei eles, falei, irmão, você acredita? Virei novo mesmo? Uma semaninha, duas semaninhas que os caras mandam o vídeo. 21. 21 já virou noiva. Ah, mano, tá ligado. Irmão, sabe o que que é isso? Você tá, tipo assim, não tenho nada a perder, né, cuzão? É, tipo, mano, é aquilo, mano. Droga e mulher é coisa pra cabeça que vai te dar problema. Se você arrumar uma mulher top na sua vida... E droga top, tem? Não. Mulher, se você arrumar uma mulher top... Mulher top é sua mãe, Lô. Você vai aumentar os seus problemas na sua vida. Mulher top é sua mãe, você sabe, né? Só uma dica, não aposto toda racista na mulher, viu? Irmão. De amigo. Não, pior que é uma menina que eu tenho lá. Não, lógico, vai dar certo, mano. Tem que contar a ter, filho? Não? E ela? Também não. Ah, então boa, boa. Eu tô reformando a casinha lá. É mesmo, tá morando aqui? Pra cima sempre. Não, é brincadeira, brincadeira essa parte, tá ligado? Você falou a verdade. Tá louco? É isso, mano. Felicidades, Deus abençoe, amém Jesus. Se não der 70 com o outro... Brinca. Sei, louco, ela brota do chão aqui. Invoca igual a carta de Yu-Gi-Oh. Vai dar certo, cara. Igual a carta de Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. Mas é isso, mano. Só uma. Se ela brotar igual a carta de Yu-Gi-Oh, é só você entrar em modo de defesa. Defesa sempre top. Virada pra baixo. Ou senão sempre para uma carta de amardilha. Aquela do portal onde suga. Ou então vai de cabeça pra baixo. Já era. Que bom. Olha a Dian, irmão. Aí foi isso. Olha a Dian. Essa aqui eu trago a minha sua. Toma, mano. Aí eu tenho até esse vídeo. Gênio, Marcos. Ai, toma no seu... Você só vê a amada do amigão aqui, toma. E futuro noivo, né, Yu? É... Vai dar bom, meu irmão. Tamo junto. Pra cima, tá ligado? Amém, cara. Mas vamos dar esse papo já, né? Tá ligado. Esquece. Eu não vou falar dos tirinhos de ponto 30 que nós vamos dar lá. Essa benção pra vocês, pô. O quê? Não. Eu tô fora. Eu recebo... Mas agora não. Não, se eu for fazer o bagulho é a win. É. Não, tem que ser a win, pô. O que eu tiver na conta pra sair feliz ou triste. Já chama no pix do que tá pagando. Tá com grado. Qualquer fitinha, viado. Eu já volto sem apartamento, sem jet-key, sem bó, sem áudio. Vazei. 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 Velho, eu tô assistindo uma projetinha, irmão. Sério, meu, eu tenho que ficar... Ô, irmão, eu tô nessa fé aí. Tomara Deus te dê certo. Ô, mano, é bom, hein? Faz um ano que eu entrei na academia, foi o melhor de santo também na minha vida. Foi mesmo? Era gordinho? Magrelo. Grilo. Não que eu não esteja ainda, mas eu tô melhor. Cê é louco. Peguei... Aí eu nem te respeito, porque pra engordar é fácil. Todo mundo entrou na dieta. Quero ver pra emagrecer. Eu, o Mal, o John, o Marco, todo mundo entrou na dieta. Eu agreci. Eu vou fazer na academia, mas eu ganhei 10 quilos. Eu tô com mais petinho, meu amor. Ganhei 10 quilos, mano. Cê é louco, eu era... Eu pesava 55 quilos, não é não. 55 quilos. E agora? Agora eu tô quase 70, 68, 69. Não, mas aí esse trampo que você teve aí foi gostoso, cê é louco. É bom. É bom, mano. Mas é que, tipo... É igual eu falei, é uma mudança que você vê que só... Tipo, eu... Eu tinha... Eu fazia uma semana na academia e eu tava no espelho. Cara, eu tô um monstro. Olha. Só eu via, mas eu tava feliz, tá ligado? Era um bagulho foda pra caralho. Não, mas cê é louco, parabéns. Mas, mano, ô... Dedica no bagulho que o processo é a melhor parte. Eu vou pra cima, eu vou pra cima. É a melhor parte. Você vai estar lá, vendo o bagulho da hora. Confia. Relaxa que vocês vão me ver muito ainda aqui. Eu trabalho aqui. Pra cima, cê é louco. Deixa eu abençoar aí no casamento também, mesmo a fita. Vamos pra cima aqui, né, aliadinho? Tá ligado. Tamo criando conteúdo aqui, vamos ver. Tô acompanhando lá da hora pra caralho. Tamo juntão. Qual que é seu nome? Caique. Caique. Caique aí, família. Gente boa da melhor qualidade. Vou dar um salve lá no direct. Pra cima. Dá um salvinho lá. Falou? Qualquer fitinha me liga. Tamo junto. Liga que tá todo momento. E aí? Nada ainda? É isso, rapaziada. Boa viagem aí. Boa, boa, irmão. Tamo junto. Por que dois? Por que dois? Ah, são dois. E eu me sinto abençoado. É, mas o meu veio o meu, Marcos. E eu me sinto... Abençoado. E eu me sinto... Quantas horas são, Cabrinho? Quantas horas são? Quantas horas são? Vamos embora. Quantas horas são? Vamos nessa? Ah, vamos nessa. Tentei pra ele quantas horas são sete vezes. Tem hora aí, mamão? Pra dar? Agora, pelo meu relógio? É. Pelo meu relógio são... 9 e meia. Boa, boa. Nós vamos embarcar 10 e 10 e pouco. Olá. Ele tem hora pra dar, você viu? E aí, tudo bem? Tudo bem. Joia. Vou falar pro Mau Mau. E Mau Mau, você apresenta pra galera da fila aí? E Mau Mau? Você... Você tinha que se apresentar pra galera da fila. Boa noite, rapaziada. Foi uma viagem boa pra nós. Vou nada. Igual você fez no restaurante aquele dia, viado. Naquele dia tava muito a mais. Aquele dia você deu um gritão dentro do... Como é que é o nome da churrascaria? Inconveniente. Tava sendo inconveniente. Como é que é o nome da churrascaria? Lambissau. Lambissau não, viado? Aquela churrascaria boa pra caramba? Ah, tá. Lambissau. Barracuda. Barbacoa. Barbacoa. Lambissau. Olha. Lambissau. Fui lá na Lambissau e falei... Lambissau não dizona. Por caralho, pode crer, viado. Não é? Lambissau? Não, mas de churrascaria também. Lambissau, você vai lá o quê? Sal. Papo reto. Dá pra gente abrir assim com Lambissau, né? O cara falou na Lambissau hoje. Caralho. Vou lá na Lambissau. Papo reto, hein, mano. Lambissau, churrascaria. Nossa. Lógico ali. Ah, tô fazendo nada, encosta. Como é que tá essa forcinha? Tô fazendo nada. Tá mentindo? O que aconteceu? É melhor que você tira a foto. Você tem um braço maior que o meu. Ô, nilão. O John já foi? Ixi, o John tá na primeira classe, da primeira. Nós tá aqui com ele. Quando você vê assim, separado, é porque ele tá na melhor que nós. Como que é que é? Deixa o cara, rapaziada. Fofo, fofo. O cara é fofo, pô. Deixa o menino. É só bater a foto. Gente boa. Ai, é isso que eu tava querendo. É aí. Obrigado. Tô junto, aliado. Rapaz, eu tô calvo. Você não me fala nada. Obrigado. Tô junto mais, viu? Valeu, meu filho. Qual é o seu nome? Gustavo. Gustavo. É igual o cara no Beach Park, me chamou de Gélio. Valeu, Gélio. Falei, tamo junto. Mal, mal. Mal, mal. Mas você fala inglês? Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Sim. Você fala inglês, mal, mal? Sim. Claro. Claro que não. Claro que sim. Sim. Onde pra onde? Las Vegas. Las Vegas? Nós vamos dar um tirão de ponto e cinquenta na roleta. A gente tá numa loucura fazendo um vídeo. O que a gente vai fazer? A gente juntou dinheiro o ano todo. Aí cada um tem uma quantia, né? E aí a gente vai chegar lá e apostar tudo no... Tipo, ele vai apostar no vermelho, eu vou apostar no preto. Alguém vai se ferrar. Alguém vai se foder. Aí, tipo assim, a gente vai chegar, pisou, cassino, jogou, ganhou, ganhou a man e comemora. Perdeu. Quarto escuro. E nós vamos colocar qualquer coisinha no zero, né, mal, mal? Semzinho, né, no zero, né? Qualquer coisinha, né? Aí se der bom, comemora. Comemora. Um dia lá, mais um dia. Perdeu tudo, pisou. Vai embora. É o vídeo aí. Vai ganhar. Vai ganhar. Vai dar certo. Aí você viu lá um vídeo do meu clã no cassino e é nós. É, a gente. Se bobear isso aí do jeito que é, deve passar aí. Band, esses negócios, né, mal, mal? CNN. Vai, vai, vai chegar. Vai receber tem recorde. Vai mesmo, vai ser bom. Tv, YouTube, TikTok, Kawaii. Kawaii. Pera aí que tem mais. Pague mais. É, Elemento X lá, o Twitter. Twitter, Elemento X. Acaba que tem mais. Aquele do Instagram novo. Trades. 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 Trades vai sair também. No Serasa, se a gente perdeu dinheiro. E se a gente passar para a comemoração, você sabe naquele X lá, né, aquele vidro? O couro vai comer. O couro vai comer. O mamó é doido. Mas, cara, eu me conto uma coisa. Você se sente abençoado? Amém, demais. Eu me sinto abençoado. Cadê o meu surdinho mais preferido? Vem cá, meu. Dá um abraço. Aqui, ele tá com a skin prime dele. Vem cá. Conjunto da Lacoste, Moicano. Eu gosto de você, caralho. Fica assim, não, comigo, caralho. Tu tá focado na tateminha, mano? Tô demais. É tateminha. Tá porém? Eu quero mudar de vida, meu surdinho. Tá ligado? Se quiser encostar comigo também, ganhar uma máscara muscular. Eu tô com o Whey. Tudo que eu quiser, ela diga. O Whey, tudo, a pôr toda. Como que eu tô aqui parado. É tateminha. Pega no mútuo. Pega no mútuo. Peraí. Eu tô pensando o quê? Pra focar. Que você tá focado. Só quero entender. O nome da minha luta, eu vou passar. Essa barriga? É. Barriga. E o braço, não? O braço, não. Se crescer alguma coisa, não vai reclamar, não. O John Ford United foi. Entendeu? Não vai reclamar. Aí você precisa ter quantos quilos que ele parou? 50. Aí você tá quanto? Não, eu tava com 160. Agora eu me pesei. Hoje eu tô com 155. Então você tem que estar 100 quilos, né? 110. Aí tá, quando você chegar 110, você vai fazer o quê? Parou? Como é que é? Uma vassoura no cu e sair voando. Aí vai botar... Aí tu vai beber álcool ou assim, parou? Você ouviu beber álcool? É, é. Pode beber ou não? Não, pode beber. Tipo, um ginzinho com água tônica. É, isso aí que pode, velho. Só aí, pô. Só água. Por que ele proibiu? Só água. Tipo, uma vez por semana. Tipo, agora, final do ano, nós vamos entortar, né, mano? Tá ligado? Vai dar um enche-dia no canequinho lá no canal. Já vazou pra nós homens? Não, nem vazia ainda. Vazou não? Então deixa quieto. Quer que eu vazo? Vaza. Pelo conteúdoinho? A primeira letra... Agora, papo Ed, deixa eu falar pra vocês. Vocês vão levar a namoradinha de vocês. Ah, já vazou, pô. Búzios. É. Já vazou. Vocês vão levar a namoradinha de vocês? Que namoradinha, velho? Não tem que levar. Viado. Tem que levar. Aí, ó. Ela aqui, ó. Isso aqui, ó. Já tá. Já tá. Aqui, vamos arrumar a mulher pra nós, pra gente levar pra buss? Vá viajar. Não, ela levou uma amiga, sai logo, vai ficar lá batendo o nosso dois pau. Tem, eu vou te falar. E outra, se tiver só minha mulher lá de biquininho na piscina lá, já não vou querer. Vocês vão ficar tudo olhando por cidadão nela. Já não quero. Eu não olho pra mulher dos outros, não. Esse aqui, ó. Eu não olho, não. Eu não cobiça a mulher do próximo, não. Não, cobiça é uma coisa, mas só de admirador. Não, eu não olho também, não. Desculpa, vai. Todo mundo olha, viado. Olha lá. Só falando. Todo mundo olha. Não, eu não. Eu olho pra baixo. Dá uma reparadinha. Tem hora que tá... Ah, não. Controle de respirar. Reparadinha normal, né? Tem hora que olha. Mas eu não olho, não. Eu não fico olhando, não. Mas aí o dia quando o velho já vai achar que vai pegar a minha mulher. Mas sem querer a gente olha. Sem querer. Sem querer. Ô, ô, pu. Tipo assim, nós estamos aqui assim, ó. Entendeu? Mas sem querer. De vez em quando, né? Mas já vai dar confusão. Ainda mais eu que tô cheio de atividade agora, cheio de atitude. Olha como que eu tô, ó. Marombeito. Tá ligado, né, rapaziada? Não chapei, não. Todo homem é assim. Você repara sem querer, mas você não fica secando, né? Eu não. Você é louco strongman, cara? Eu virei strongman. 250 aqui no supino. Porra, eu levantei. Acabou que eu tirei e volto com o braço agora. Quem duvida? Fala duvida. Monta aqui, ó. Igual você montando uma moto. Monta aqui, monta aqui, porra. Olha lá a skin dele, ó. Skin Ano Novo. Não. Olha. Prime é skin, tá? Não, não. Poca bunda. Skin e poca bunda. Monta aqui, monta aqui igual. Vai, vai, vai. Não dá, não. É, mas se você... Skin e poca bunda. Ah, tem que encaixar melhor. Olha lá, não liga, não, ó. Tudo bem? Boa, boa, aliado. Tira uma foto. Podemos fazer uma foto, sério? Tira louco, mas é lógico. Boa, legal. Mas joga comigo. Eu sou campeão de Free Fire também. É nada, é mesmo comigo, ó. Você tá bem? O pai dele é rico. Tudo bem, gente? Boa noite. Você é bem educado. Você é o quê? Advogado? Não, meu. E tudo bem? Não, pelo amor de Deus. Sou pai dele. Advogado? Acertei e cheguei. Quando vem muito formalzinho... Pode saber, né, mamão? Não, não. Cheguei trocando uma ideia. Você é louco? Cheguei a esponça, né? Toma um chazinho aqui de malandrão. Deixa eu tomar um malandrinho aqui. Peraí, deixa eu pegar pra você. Vou lá você e fala... Não? Obrigado, obrigado. Não, não. Obrigado. Não, pra ser uma... Pra maloqueirar. É, verdade. Cheguei muito lá. Gosta aí, minha tropa. Vambora. Conhece o Marco velho? Conhece o Marco velho. Conhece o Marco velho. Caralho, chapô, chapô. Chapô? Chapô. Não conheço. Viado, eu já tô... Pega a visão. Ele falou que não conheceu o C. Hã? O cara falou que não conheceu o I, o C. Fala alto, viado. Eu sou sudo, que me esqueteu, porra. Posso falar alto não, caralho? Peraí. Viado. Pô. Peraí, pô. Você entra em casa, a gente vai ter que correr, viu, viado? Não tá dentro, ó. Quantas horas são? Dez minutos pra entrar avião. O embarque não é... É dez e cinco. São nove e quarenta e três. Você tá fazendo nove e cinco. Olha que hora é. Nove e quarenta e três. Onde falta dez minutos? Não, isso aí é teu avião, pô. Não, filho. É embarque. Começa dez e cinco. O avião sai onze, o nosso. Então, mano. Sei lá. Ô, meu Deus. O cabrito não sabe fazer conta, não. Tá dentro. Acho que dá, né, pô. Lógico que dá, velho. Olha, filho. Nós já tô na boca do gol. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Demora muito pra entregar a mara, né, pô? Show o cu, fera da puta. Tá ligado. Qualquer fitinha é neftrops. Liga nós. Aqui, ó. Opa. Vamos pegar aqui. Qualquer fitinha eu posso ligar. Aí, ó. Já mandou o QR Code. Olha o tamanho da malinha dele. Ele foi igual. É copia, né? Não é copia? Não, mal ficou. Quando chega lá, como é que vai previdar papel, papo de mim? Ela vai estar aqui. Ah, é? O risco tava entusado. Ó, ó os caras. Opa, porra, meu cabelo não tá muito nisso, tá gostoso. Ó. Mexe meu cabelo, como tá? Tá muito gostoso nisso? Poxa, eu peguei o contato, fui do advogado, sei lá, eu esqueci só tudo. Vai ficar qualquer fitinha, né? Qualquer fitinha. Falou que na faixa pro mundo. Na faixa? Eu gosto assim. Eu não sabia. Na praia, ano novo, é como? É pra levar sua namorada? Como entende? Deixa eu perguntar quem dele. Cabrinha. Você vai ter alguém pra levar? Não, tô perguntando. Não, tô te perguntando, na boa, você vai ter alguém pra levar? Não, porque eu tô perguntando. Eu não tenho, você tem? Uma outra mulher, aí você pode ir na namorada. Irmão, você vai ficar lá? Posso dar um bagulho pra você? Ah, correto? Ano novo, certo? Certo. Ah, uba, uba, tal. É putaria, não? Não. É putaria, não? Não. Você vai arrumar a mulher ali pra dar uns beijinhos, pode ser que dê bom. Tipo assim, o John, arruma. Gélio, arruma. Pra furar. Eu, arrumar. E eu? O Marco, arruma. Gaguinho, arruma. Você não arruma. É isso, é uma correta. Não arruma, tô te falando. Por quê? Você, principalmente. Você tem que levar alguém. Tá, correto. Senão você não vai furar nada, velho. Você vai ficar igual a espátula. A espátula não. Igual o pá na areia. E tu vai pegar quem? Tá só batendo. Não, mas tu vai furar quem? O viado, ele vai furar quem, viado? Vai furar. Quem? Celo? Respeita a mulher dele. Não, Celo. Respeita a menina dele. Vai casado. Ah! Vai casado. E como é que o gaguinho consegue furar? Hã? Como é que ele consegue furar? O gado? É. Ele. Não, porque... Eu vou te falar por quê. Você tem que ver o gaguinho todo carcerado ali. Primeiramente, ó. Escuta só. O gaguinho, ele é mais pra frente. Ele dá uma desenroladinha. Lógico. 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 Ele mete um louco. Que você não, você fica aqui no modo de defesa o tempo todo. Quanto tempo. Ó, não esqueceu. Quando eu vi com o tempo, ficou com a alma. Mesmo assim. Mesmo assim. A mulher... Ou a mulher tem que ser muito interesseira, ou a mulher tem que estar muito... Porque, tipo, se ela tiver você e o gaguinho pra escolher... Eu. Não, vai escolher o gaguinho. Se ela tiver tesão e surdo, ela vai nele, né? Não, ela só vai nele você se ela falar, mano, gostei desse inseto. Aí ela vai. Agora, não deve ter mulher que vê o cabrito, vê que ele fala bonitinho. É purezinha, né? Mas esses mecs gostam desse tipo. Não fura. Não fura? Como não? Não, lembra da Manaus? Ela que é o gaguinho surdo. Manaus. Nós vamos pra Las Vegas. Não, eu tô chamando Los Angeles. Los Angeles? Ah, é, nós somos Los Angeles. Nós vamos fazer conexão aí mesmo. Lembra lá de Manaus? Los Angeles é nós. Lembra? É Los Angeles é nós? É, é boa, boa. Lembra lá de Manaus? Manaus. 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 Dá uns passaportes aí... Parece de Minilto. Parece mesmo. É Manaus, não. É Manaus. Então, nem quem... Nem enxeram, nem voltei. Puxou a mulher pra mim, piada. Eu fui até pra cima ali, pô. Não, mas a Alice é louca. As mulheres estavam... As mulheres... Sem querer, pô. Mas a Alice estava muito fácil. Estava nível, tipo... É... Sub-sort. Passaporte? Segura aqui. Viado, ele tava... Não, ele tava... Não, ele tava... Não, ele tava... Não, ele tava... Viado, até o... Viado, o Boca, as mulheres estavam armando. Ah, Boca! Tem dois, porque o um tá ao visto e o outro tá... Tá, pra deixar. Olha o Boca. O Boca, velho, se deu bem. Cê é louco. O Boca tava com... Não tinha nem tomado banho no dia, velho. Tava com o cotovelo cinza, velho. Nem lavou o cotovelo, velho. Papo, é... Parece aquelas crianças que ficam jogando bolinha de gude na rua. Foi pra balada, velho, das mestras. Ai, Boca! Ah, mas o Valter... Assim, cê é louco. O Valter do homem lá em cima, né? Não, é famoso, então. Tô te falando. É, mas... Primeiro, primeiro, primeira fita, velho. De artista mesmo, pá. Olha como que cê vai mudar. Se liga, ó. Não, não, não. Aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Mano, é estravagante. Não, aqui, ó. Não é estravagante. Confira em mim, confira no Mau Mau. Olha as ideias. Como que cê vai... Artista, não. Sem aparelho. Sem aparelho, vai. Pronto, guardou. Irmão, outra pegar. Agora isso aqui. Olha como que cê já tá mais pá, tá ligado? Mais artista. E outra. Cê é louco, não tem um... Outra. Ó, aberta aqui, cê é louco, um pouquinho. Vamos te transformar, mano. Tá muito pasão. Tá muito engomadinho. Aqui, viado, ó. Papo reto. Arruma aqui. Aqui. Cê é louco, papo reto. Não, isso. Joga aqui pro lado, pai. Deixa despojadão mesmo, pá. Viado, outra fita, viado, ó. Cê é louco, molecão, pá. Tá igual um bichiro. Cê é louco. Tem alguém... Tem algum boné aí, mano? Alguém? Tem, não. Deixa eu pegar um bonézinho só pra tirar esse cabelinho daí. É muito estranho. Não, pô, filha. Ah, não. Ele vai abrir a mala. Vamos pegar um boné, velho. Oi, 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 oi. Não, pô, tio, tio, tio. Oi, oi, oi. Ele entrou com a mala, entrou com a mala. Não, viado. Não, cê é louco. Minha mala é... Ó. Quem vai me roubar? Oi. Bom. Bom, papo reto. Bom, precisando desse aqui. Oi. Tirou o boné, ficha, mano. A mala do homem. Tem que trancar da tarde. Zero bala aqui, ó. Vou te falar. Vê, assim, vai transformar, velho. Tem que ser... Ih, ô, anda gingando. Você anda muito formalzinho. Os meus não gostam disso. Ó. Aqui, ó. Pera aí. Não, tira aqui. Ufa. Ah, é mais um. Em novo? É, cara. Ah, ei. Não grava pra cá, não. Grava pra lá. Hã? Grava pra lá. Grava pra cá. Por quê? Por favor. Viado, outra fita. Papo reto. Moleque, outra parada, viado. Você tem que ficar mais pá, viado. Papo reto. Ih, ó. Tá não rindo muito, não. Fala sério. Fica sério. Não, de verdade, pai. Ó, aqui. Fica sério. Pum. Viado, 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 na moral. Se eu fosse boia, eu daria pra você hoje. Aí, sim, óculos. Fica com a mão. Não, bota o óculos. Você é louco? Aí já escaralhou. Violou, cara. Não, dá pra desenholar assim pra cima. Você é louco? Você tá bandido, caralho. Você é louco? Roncaria. Xê, caralho. Vamos pegar uma opinião feminina. Moça, com todo o respeito. Posso fazer uma entrevista com você? De verdade mesmo. Fala se não ficou moleque e não ficou de acordo. Papo reto. 10, 10. Parabéns, parabéns. De verdade, se você fosse solteira? Não. Se fosse aqui, seu marido nem vai ver essa porra. Se fosse, se... Eu prefiro não responder. Não, o moleque tá de acordo. Papo reto. Então, sem comprometer. Mas você viu que ela falou? Não, tá de acordo. Tá de acordo. Mamão, sem entregar sua mala aqui. Segura aí. Não, pode acreditar em mim, cuzão. Isso é louco. Cadê? Vira a câmera pra eu ver. Isso aqui. Tá tranquilo? E aí? Tá alguém, meu pai? E aí? Beleza? Satisfação, rapaziada. E aí? E aí, mamão, sem isso aqui, meu parceiro. Tá de acordo com a câmera aqui pra eu ver. Da hora, mano. Como que eu fico? Mil grau a você, parça. Não, eu rindo, peraí. Nunca te vi pessoalmente. Pra mim, não. Muito, viado. Satisfação, Renan. Satisfação. Eu sou muito doceio, viado. Eu acompanho você direto. Não, menino, eu sou muito doceio, velho. Da hora, da hora. Dá uma nota aí. O que tu achou, tropa? Bastinho? Pra, pra, boa. Satisfação, viu? Demais. Renan, né? É nóis, Renan. É nóis, mano. Igualmente, viu? Que é com Deus aí, você. Valeu, aliado. Criantinha, né? Zero? Não, mano. Um óculos fica estranho pra mim. Sei lá, Bruno. Você tem que ter esse. Cara, esse aqui, eu gostei, viado. Eu quero comprar. Caralho, eu comprei. É caro, gente. É. Tu comprou onde? Tu comprou outro aqui? Lá na Tatu. Eu vou comprar lá. Amanhã, amanhã eu vou lá. Mas só tem esse? Só tinha esse? Não, lá nos Estados Unidos não tem? Não, se tiver lá nos Estados Unidos. É, eu vou pegar, velho. Segura aí. Não, mas é papo reto, aliado. Tipo assim, você... Vou comprar isso aqui, velho. Você tá muito normalzinho. Pode copiar? Pode. Vamos. Esse cabelo, velho. Se eu fosse você, eu passava zero nesse cabelo. Papo reto. Toma. De verdade, o cabelo dele não tá ajudando, né, troca? Ô, não dá uma revoltada aí, ó. Você é louco? Platinado, pá de artista. Você é louco? Quanto a fita. Confia, aliado. Vamos investir em você. Vamos tomar um roacotão pra tirar essas coisas aí, essas espinhas. Não tem espinha, não. É, mano. Eu parei minha mãe pra marcar a meta e copiar as frutadas. É. Ah, pelo amor de Deus, tá horrível. E outro, uma lentezinha nos dentes, né, cara? Já era lente de ouro. Lente de ouro já não. Já tá comigo aqui, ó. No bolso. Vai pra lá. Agora tem que... Nossa, ele é limpinho. Dá até vontade de beijar a boca dele. Vamos, aliado. Um bucal limpo, né? Os dentes da cor dessa roupa dele aí. Para, mano, para. Tá lá e tá. Ei, ô, Marco, vai pra onde? Vamos pro embarque. Já? Aham. Por quê? Tá atrasado? Tá na hora. Vai começar o embarque daqui a 10 minutos. Dá pra pegar um pãozinho de queijo lá dentro. Nossa, papo reto, né, velho? Tô na broca máxima. Vamos lá, mas papo reto. Não dá pra... Não dá pra mexer. Viado, se você quiser... Sala VIP, nada ainda, pronto. Pra quê que eu vou sala VIP? Falta 10 minutos de embarque começar. Nem vale a pena. Vixe, eu acho que vai zoar... Vai zoar a live, né? Por que nós vamos ter que passar na raio-x? Como é que eu vou fazer com a live? Como é que eu vou fazer com a live? Bota aí, meu bolso. Bota aí, meu bolso. Bota aí, meu bolso. Eu seguro. Você não vai passar no raio-x, não? No banheiro? No raio-x. O raio-x é de boa. Só não fica filmando muito. Só mostra a tela, por exemplo. Então faz a boa, porque eu não sei. Tem que tirar a chapode. Tá, então pode tirar aí. Tira esse chapode. Deixa eu guardar. Bota na mochila. Ei, bora? Tu vai entrar? Bora, filho da... Ah. Eu viagem. Ó, obrigado. Ó, eu entendi. Isso aqui é o quê? Ah, já é... Cara, flip. Caralho. É, pica, pilhada, é, magro. Vamos meter aqui. Vamos meter a minha. Cartão de embarque, por favor. Cartão de embarque. Cartão de embarque? Pode ser esse aqui? Pode ser. Como é que coloca os dois? Dois, tá aqui. Tá os dois, os dois do mesmo. O próximo a gente tem que pegar lá quando chegar. Isso aí? Ok. Ok. Obrigado, viu? Você é lançatista. Caralho. Até prapo. Ah, o pai sabe, né? Até pirunário. Vai ter na boa. Vai ter o melhor no mundo. Você também tem isso daqui. Ah? Você também tem isso daqui. É. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo, ué. Eu tô te vendo. Eu acho que você também tem. Ah, eu tenho, eu tenho. Eu tenho. E essa corrente aqui? Tirar ou não? É bom. O relógio é bom? É bom. Abram, isso aqui não entra a volta. Vamos. Vamos. Vamos, dois, dois. Perfeito. Vamos, dois, dois. Vai ter o horário aí. 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 Vocês entraram no buraco escuro aí Ah não Nós vamos ter que ir pra cá, velho Olha que preguiça Olha que fodeu mesmo, aqui não põe não Pera aí, posso levantar a câmera não Vou levantar a câmera aqui, eu tomei Vou dar uma marca aqui Quem é bom que eu não viajo pra fora, eu nem lembro Ô viado, nós vamos ter que passar Você vai passar por aqui pra poder embarcar Nossa Fudeu Vou botar no bolso essa porra Eu vou ao automático, viu É o meu Ô, vou botar no bolso, né Vocês vão entrar no meu bolso Vou botar no meu bolso É que não pode usar, né É proibido usar celular É proibido usar celular Eu vou botar no meu bolso Não vai gravar O pessoal acaba fazendo com a moto É proibido usar celular Olha a divulgada da... Ó, cuidado com a época Aqui não é questão de ouvir, viu Ah não vai É proibido Um negócio para nós preenchermos. O que você quer, Luciano? O que você quer? Vai mandar um formulário para nós preenchermos. O que você quer falar em inglês? Em inglês. Só falar inglês aqui. Você fala em inglês? Um pouco. Eu entendo. Eu falo um pouco. Eu falo um pouco. Eu falo um pouco. Certo? O que é você? Eu falo um pouco. Você tem que falar. Sim, você tem que falar. Alguma. O que você se chama? O que você se chama? Eu? Você se chama meu irmão? Alguma. Eu falo uma mulher. Eu falo uma mulher? Não. Você se chama? Você se chama uma mulher. Fala, foda-se! Fala, foda-se! Fala, foda-se! Fala, foda-se! Fala, foda-se! Eu te amo porque eu sou muito forte! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você tem que ser de boa, aqui ou tchau, tchau? Tchau, tchau! Porque, baby, calm down! Será que meu avião tem uma conhecimento? É para você dar uma marqueta antes de subir no voo Você tem que marqueta lá também, então Tem que marqueta lá também! Tem que marqueta lá também! Tem que marqueta lá também! Baby, calm down! Liberta-se! Isso é! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Porque Desculpa, bora lá também! Tchau, tchau! Vocês são mais detalhes! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora eu consigo ouvir. Agora eu consigo ouvir? Consegui ouvir, acho que sim. Pô, essa filha aqui é muito bela. Meu Deus do céu. Que preguiça. Esse calor. Esse calor. Baby, come on. Come on. Já tá quase indo, rapaziada. Tamo na beira aqui. Tem que ficar, ó. Wait. Quem tá com medo? Papai, obrigado. Acho que eu tô funcionando. Eu sei, Miquel. Era aquela... Aquela assada aqui, né? Eu sei. Mas você tá apaixonado dela, mas ela tá te dando condição? Tem que saber isso, né? Tá dando a condição no kit com... Opa. Nós estamos com o voo aqui, chegando atrás. Pode ir, gente? Obrigado. Vai lá, tamo junto. Passa aqui, ó. Obrigado. 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 Eita, peixe. Vai trocar rápido em casa, você nem descarta, né? Ó, meu amigo. Eu, amigo. Você pode descartar na hora de cima. Imagina tomar um sábado nesse cara aí, né? Ele tá perdendo vocês. Imagina tomar na cara. Também na mão. Isso. É igual tomar uma panelada, pô. Vamos, pai de sábado. A gente já... Você tá dando isso, meu amor? Se eu tomar um sábado, ela faz com o rapaz desse lá em casa, eu peguei. Se eu tomar um sábado. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mas só apareceram vídeos com esses jogos. Tira essa porra. Aí. Já tô. Aí. Não, mas você tem estilo. Fala o que é de mim. Pô, quantas horas são, Viagra? Comendo a feira do embarque. Estilo. Agora você. Que porra de estilo que você tem? O embarque. O arco neutro? Aqui. Até que horas vai embarque? Você é o arco neutro. Irmão, você olha pra ele. Você fala que ele é de onde? Não tem estilo. Agora você olha pra mim. Você é de onde? Esse é o bem. 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 Agora você é de onde? Tipo. Tipo. O que? Irã? O marco. Ok? Gente. Entendeu? Gente. Cabeça de argentino. A faceta tem uma cabeça de anão, viagra. Caralho, meu. Você não acabou com sua mãe não, não? Não tinha nascido. Não sei. Ela falou que ia sair igual a uma barra de sabor agora. Não é possível. E sabe que horas que eu nasci? Sem meme. Nenhum. Juro. 4h20 da tarde. Por isso que foi. Juro. Por isso que foi. Você foi num trem da peste. Juro. Informação da minha mãe. Por isso que gosta do... Eu nasci passando. Buja. Por isso que é amanhã, cara. Ele tá tirando. Vale, atenção. Eu também. Já descontou o meu dinheiro, viado. Ele não mandou ainda. Por que você tá nesse trem no Salson Line? Viado, porque nesses 5 mil que eu vou jogar na casa, eu poderia comprar uma mensagem pra planta magonia, pra ir pra nós rios. Ah, não. Pelo amor de Deus. Eu não quero beber, viado. Não quero, não quero, não quero. Eu tenho medo que se eu for pra lá, eu já vou com um salário escaralhado, viado. Viado, sabe o que é que muda? Sabe o que é que muda no Reveio? Vai mudar de dia 31 pra 1. Foi? E a data é o número. A galera tá empolgada. Mas vai mudar nada na manhã. Um dia não pode. Calma aí, o Ixedo. Não pode ficar com medo não, cara. Você não brisa, tipo... A gente vai passar aqui na imigração, pô. Calma. Ah, agora você é o durão então. Não, eu... Ah, nós tivéssemos lá na Fara, você tava chorando lá, dando graças a Deus. E agora você é o durão então. Foda-se, sem sentimento. Coração gelado. Posso falar? Mas o quê que tem a ver? Eu chorar com o Réveillon. No meu aniversário não é o tempo pra você. Ah, papo reto. Réveillon é você... É você refletir sobre o que você tem. Não, concordo com você. Eu concordo com você. Mas meu aniversário, pô, aniversário é que tem tudo. Mas pra mim, Réveillon é bacana, mas... Não dá até pra outra só, ué. Não tem assim de começar o ano esse canal. Ô meu, Bruno. Porque seu dia, seu dia é o mais importante do que o dia universal. É, muito mais. Lógico que é. Seu dia é mais importante do que todo mundo. Todo mundo não. Mas é isso que você fala. Pô, velho. Como é, essa fila aqui dá vontade de sair de fora. O celular está esquentando muito. Está quente. O celular está quente. Pelando. Pau, velho. Pau, velho. Pau, piada. Pau, pai, eu não entendi. Como é que vai ter morrer? Pau, ninguém. Pau, piada, hein? Pau, piada. Pau, piada, pau. Pau, piada, é lógico que vai ter morrer. É óbvio, é óbvio, vai ter mulher, mas ninguém vai levar, entendeu? E eu vou passar uma bagulha pra vocês, Trapa? Claro que vai ter. É uma bagulha? O quê? Não vai dar mais. Não vai dar mais. Tá pintando, né? Vocês vão, né? Lógico. Eu, sim, tô pintando, mas não sei. Eu tô, tipo, 90% convencido ainda, velho. Ó, mas esse negócio... Não sei. Não é? Vai ser. Até o Boca vai? Eu acho que pouco, mano. Sei lá, velho. Tem hora que ele vai ter, sei lá, velho. Sei lá. Já enviou o Pix, filho. Já enviou o Pix. Já enviou o Pix. Ele mandou... Aí tá aí, cara. Ele mandou... Aí tá aí. Rapaziada. Rapaziada, não pode levantar o celular aqui. Enquanto o Pix vai cair. Porjeta. Você vai sendo você que é da receita. Você que é da cor, você que é da porceta. Opa. Oxi. Olha aí. Falou aí, ó. Deixa eu ver o que o Chate vê. Esse já te ouviu. Chate tá bom. Tá agoniado, viado. Alguém fixa aqui a imigração, hein, Chate? Fixa aí, pelo amor de Deus. Bota ele aqui, ó. Bota ele aqui. Tá muito quente, velho. Não. Olha o homem como é. Ele tem que ir lá da... 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 Saio fora, rapaz. Oh! Olha que bicho besta! Oi, isso que é o que? Deixa pro aquilo. Deixa eu dar uns... 7 contos. Ah não. Isso aí até eu quero. Se está bem. Não estou precisando. E aí? Se ele não quiser pode jogar pra mim, tá? O que? Opa! Dinheiro! Dinheiro! Ganhar? É! Mas como? Oh meu Deus do céu! Mas é o que? 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 Depois tu não para, né? Ah, esse que tá aí? Ah, esse só pode ser. Opa! Vá! A gente ia sozinho e a gente ia para trás. Minha maná é maravilhosa, outlook. Babi, come down. One day, come down. Maris, come down. Maris, come down. Maris, come down. Paramos-saltos. Tchau, tchau. Chapeu Rapaziada, rapaziada ali tá com bataco Tô esperando minha vez chegar, viu Eu tô aqui, mas tô liso ainda Mas ó, vou voltar com bataco Onde tá a live? A live tá onde? Tá meio lascado Com você? A sua live tá com você Nós estamos com risco grande de perder o voo, né Aí, ó Acabei de ser confusão aqui pra uma empresa Eu vi aí Marquetei? Lógico Lá, lá, lá Ah, eu quero botar 100 mil na roleta Vamos Botar um tirão de 0.50 na roleta Você vai apostar hoje? Apostar? Apostar Apostar o quê? Na roleta? No Brasil Não Nada Tô 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 Eu devia ter trazido meus venenos pra me tomar Papo é cronês é aquele remédio que faz pijar mais Aquele outro lá que dá um pré-treinozinho Nossa, o pré-treinozinho de mulher dá toda a diferença Você é louco, cronês é um veneninho Mas tá bom, só dá bom Eu tô conseguindo andar, rasguei meu pé aí atrás Como? Andando na esteira, ficou roçando no tênis Tá bom Você sabe malhar todas as marcas do lado? Tô aprendendo ainda Desde os 13 anos que eu tenho E a postura? Sete E o cu? Caralho Chapei Nossa, o Batista também tá lascando Chapei Mas o Batista não queria beijar a mãe ali naquele dia, né? Porque o dia não é? É, sabe que eu não sei o que é Vocês, tipo, vão e tu os pegam aqui? Bom Só quando eu volto pra casa, eu boto o fudendo nele Ah, você bota o fudendo nele, ele que boto no céu É, eu que boto o fudendo, né? Pelo amor de Deus Vítio, aula Duvido, acho alto Como é que pode o Babi Como é que pode o Babi Descubri Como é que pode o Babi Descubri Entender, ué? Fala que o nosso Réveillon é em Búzio Hein? A mulher pediu pra me seguir ali Aceitei Fiquei trocando ideia com ela Papo vai, papo vem Tava com suspeita de que era fake, né? Pediu WhatsApp Aí ela... Eu só uso WhatsApp pra resolver coisa da faculdade Nem uso pra mais nada Falei, aham Fake do carai Pera, tá todo mundo olhando pra você Que você tá falando com o celular, né? Já tô falando Tô falando com o celular, não tô falando com o meu Com o nosso chat Meu não, né? Eita Eita Com o nosso É que ele gosta que pega a bundinha dele, viu? Pega então Pega então Aí, ó Tá, ó Aqui, ó Esse aqui, ó Na pica Isso, ó Pega, pô Pega aí, chat Pega aí Ixi É sério É sério Ei, vamos pra cima Vamos Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Aproveita que aqui é em português, menino Quando for no inglês que vocês vai passando Vamos querer, amigão Vamos querer, né? Ih Olha Olha Ó O que significa isso? Nu Para, pateada Para, para Vai lá, cara O que significa? Não O que é isso aqui? Faz o el de Bolsonaro Próximo 17 Ó Tô com você Ok, tudo bem? A gente é junto Opa 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 Tá Opa Opa, nós estamos É o mesmo voo, todo mundo Claro, claro, claro Aqui Aqui, meu dedinho O do visto é só pra usar lá, né? O do visto é só pra usar lá, né? Ah 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 Célula da E a queixa que você fez comer esses dias, mamão? Tô com muito dinheiro, não sei o que gastar Ah 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 É o que? Você, tô com muito dinheiro, não sei o que gastar Ah Para, velho, que você é louco brasileiro Alô E a pessoa, ela fala, não, você tá luida Próximo da 11 É o que você... Pessoal que você tava bigode Baby, come down Próximo da 22 Pessoal que você tava raúndo bigode Quando ele estiver junto, segue junto pro bichê Pode ir? Pode Próximo, 20 Baby, come down Calme down A live tá um saco, lógico Oxi, queria que eu fizesse o que? Será que você tomou um gin tônico Vou estar chapando comigo mesmo? Porque viado, vou chapar nesse voo é foda Não, não chapa no voo não, cuzão Toma aguinha, uma coca zé Não, aguinha, mas tá ligado um ginzinho Só aí pra ir anestesiar, não é calórico Não, pra ser anestesiado é calórico não Não é, pra ser anestesiado não é Não é, não, aí não Ou duas tacinhas de vinho também não é calórico Beleza, ok, não passa disso não Pra passar de gostacinha não, cuzão A pessoa vai querer mais uma e mais uma, né? Daqui a pouco eu tô engasotado Olha a pirinha Vai esperar os caras, a pirinha Minha bateria tá indo pro caralho Opa, não seja por isso Quer mais bateria? Quero Tem aí? Sim, não só uma, três Lá eu vou comprar um corre-bank pra mim Aqui é o Homem das Lives Agora, vocês sabem que eu faço live todo dia de manhã, né? Tá certo Posso manquetar minha live? Oxi Amanhã de manhã eu tô ao vivo, tropa Baby, calm down Bora aí Olha aí, ó Será que não se tem um chocolatinho fitness? Eu, onde que é o nosso portão, viado? Bora E aí E aí, beleza, velho Vamos andando, fi Mandando que perdeu o voo, fodeu Perdeu o voo, a gente vai ficar em São Paulo Só o John lá no Karate Combate Minha mala vai sozinha, ó Vou usar, vou usar Coloca aqui Tu vai colocar? Vou, ué Esse porra, aí, bê Os caras, os caras ficam travando Essa porra desse suporte, velho Aí, caralho Vamos pegar um perfume? Vamos pegar um perfume Nós estamos atrasados, seu corno Perfume Vamos pegar perfume Eu também Aí, vamos pegar perfume Nós estamos atrasados, inseto Marco Vamos pegar perfume Marcos Lógico, lógico Ei, Marco E aí, caralho, agora pra ver? Lógico Valeu Tirar a foto Nova York Nova York? Nova York Nós sonhamos pra Guarapari 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 Relaxa Não, você é louco Tá de boa Relaxa, bai Tirar uma fotinha naquele ninho Cheguei Tamo junto, velho Valeu, é nóis Tamo junto, irmão É nóis Valeu Rapaziada, segue os caras lá, hein Valeu Valeu, Davi Bora, Marco Bora, Marco Valeu, Davi, seu puto Aí, ó O puto tá puto Eu queria passar peco Então eu prefiro esperar a mamã Não é a roupa do caralho O mal pedindo ajuda Bora, seu puto Bora, seu puto Bora, seu puto Bora Vivara lá, ele Xocu Xocu Deu xocu já? Hein? Xocu? Ixi Tô puto já Tô puto já Tá puto por quê? Tá querendo comprar perfume, rapaz Por quê? Você tá querendo comprar perfume Por que que você tá puto? Não, comprar não Só pegar Entendeu? Ai, meu Deus Qual que é o nosso portão? Qual que é o nosso portão? Rapaz, rapaz Rapaziada Eu vou pro cara ter combate A live também Boa, boa Vamos embora Vamos embora Oitenta e seis Oitenta e seis Oitenta e seis Oitenta e oitenta e seis Achei Oitenta e oitenta e seis Embarque imediato Portão, trezentos e trinta É Oitenta e oitenta e Los Angeles Los Angeles Trezentos e Oitenta e oitenta e seis Trezentos e trinta Trezentos e trinta Bora É a última chamada É a última chamada Marco Bora, bora, bora Abrito, vamos acelerar o passo Que o Coro tá comendo Eu vou entrar Não vou Eu também não Vou, boa Desembolar no inglês Eu desembolo Se eu for sozinho Como é que é? Trezentos e trinta Trezentos e vinte e nove Trezentos e trinta Porque são dois portões Entendeu? Nu Olha isso aqui, velho Dallas, foda-se Não é nós não Olha, amassar de Coro Pino Não, o voo é às vinte e três horas Rapaziada Mas o embarque é antes Entendeu? Olha, isso aqui Facilita, tá? Toma esse boost aí E tem mais um Olha, e esse aqui Mais um Esse é o home, viu? Que é mais um Corre, bicho Olha, olha Olha, olha lá Sabe nem onde eu vou tão mais Sabe nem onde eu vou tão mais Olha lá Olha o boost, olha o boost, olha o boost Olha o boost, olha a chama Chama no boost, chama no boost Quero ver quem pega até agora Exclamação boost, rapaziada Olha lá longe, tem que andar pra caralho Tem que andar demais ainda, rapaziada Yes, thank you Cabrito tá aqui, ô, tá lá no fundo ainda Aí, ó, trezentos e vinte e cinco Olha lá Olha Três e trinta e dois Para pra comer um lanche Brinz Chama, ó Mais um boost Exclamação boost Força Já passou, passou nada Você acha que eu sou cego? Até de olho Olha o cabrito lá na frente Correndo, olha lá Toma mais um, ó Nossa, pela cara do cabrito, fodeu Nossa, graças a Deus, tá na fila ainda Muita gente, rapaziada Olha lá Acho que tem o tempo Deixa eu ver Cabrito sumiu Aqui, ó Trezentos e vinte e nove, seis e trinta É aqui que nós vamos embarcar GG Você é louco Fila da lotérica do Cranco O nosso Segura aqui, deixa eu ver Ó, ele tá perguntando qual o número do grupo Tá só Cinco nosso Deu bom O nosso é grupo cinco Vai ter na fila Olha isso Caralho, vai esperar, filho Vai entrar todo mundo Você pode ter certeza disso Vai esperar Entrar todo mundo vai, viu, filho Vai ficar tranquilo Quer ir na fila? Ou vai ficar aqui mesmo? Vai ficar na fila, né? Nós somos o último grupo Bora Bora Entrar nós vamos, filho Grupo cinco Vamos falar inglês, cabrito Yes, thank you All right Aí, ó Afila aí Ó, doido Eu também Tô com muita fome, velho Qual que vai ter que? Você quer pegar pra nós lá, não? Vai logo Qual que vai ter que? Pega dois pão de queijo pra nós Dois suquinhos Vai lá Tá bom, vou te segurar Diz ele, me segura Vai, vai, vai Cabritinho fez a burra Pão de queijo no mata Fome, rapaziada Dentro do voo tem Tem comida, né? Jantar Tipo, pipa Perdeu o voo nada Meu grupo tá embarcando agora João foi de primeira classe? Foi Foi de primeira classe Ó Deixa a live com o Mau Mau Tá bom Vou voltar lá atrás dele Vou deixar na mão dele E volto pra fila Oxi Chapei nada É porque era o jeito Que eles estavam falando Pô, é engraçado Eles estavam falando A língua da japonesada, né? É mandarim, né? Tá falando mandarim, filho Entendi, foi nada Nosso grupo é o último, ó Não tem outro depois desse É o nosso é o último Abaixa esse lado pra aqui Cabrito foi lá, ó Oxi, do rodo mandou Eu te amo, gago Bota a câmera frontal Tô suando, velho, ó Aí, ó Sai da fila, espera o Marco Oxi Eu chegar ali Volta Como assim? Quase careca Meu Deus do céu Começou Aí, ó Nosso filho é o último Será que vai dar tempo Cabrito comprar nossos trens, velho? É melhor ficar esperando Cabrito ali É melhor ficar esperando Cabrito aqui Que ficar esperando Cabrito aqui Esperar ele ali Eu espero ele antes de entrar Entrar no avião sem eles Eu não entro, não Ficar pra trás vai ficar aí todo mundo Mas eu vou passar aqui De dentro do avião Ninguém me... O povo não tem como sair Mas aqui tem Agora a fumada também Quem toma é todo mundo, né? E eu, cabrito Hã? É, a fila Segura aí o motor Vou pro final da fila, velho Pra ver se dá uma segurada Adiantou nada, andou F Fudeu Vai só eu Vou sozinho Chega lá eu e o John no Karate Combat Chapei 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 Liga pro Marco Oxe, minha live Como se a live tá aqui? 10 cento de bateria Logo, logo Vai acabar a bateria Vai acabar é tudo Vixinha em 3 Chamou Meteu louco Vai ter que esperar os caras Ô meu Deus Cadê o cabrito Aí, ó Galera, tudo entrando Grupo 5, ó Meu Brasil E aí? Tô sem óculos, velho Não tô enxergando Vocês tão vendo alguma coisa? Nossa, ligou O final da fila Ligou Foi a turbina Já que eu tô ouvindo Mamama, legal Quem não pegar o voo Vai tomar fumada Vixe A mensagem que o homem mandou Rapaziada Sinto muito Tô na fila Tô na fila aqui Né? Na fila Mano, cadê os caras, velho? Não é o tecido, ó Cadê? Cabrito, olha lá Amém, Jesus Vem, cabrito Vem, vem, vem Vem, fi Vem, vem rápido, cabrito Nossa, ele vem andando Dá vontade de lá Dar um tapa na cara dele Assim Aqueles bem dados, chato Não dá vontade Não, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Ô meu Deus do céu E ele vem Todo serelepe, né? Todo Olha, olha Dá vontade de dar um tapa Na mão dele, olha lá Vamos aqui, vamos entrar? Vamos entrar, velho Viado, é a última chamada Então vamos entrar Vamos entrando Ah, eles já estão ali? Então GG A gente tem que desligar a live que horas? Agora, né? Que horas? É lá dentro do avião Lá dentro do avião, dá? Então vamos embora Tá com o power bank aí? Fica aí Só agradece para a galera Pode agradecer Rapaziada Já estamos aqui Rapaziada, obrigado pela live Eu não vou desligar, não Vou continuar, mas Vai chegar uma hora que dentro do avião Vai ser inevitável, né? Inevitável Toma Eu comprei para tu Vamos junto Eu te pago depois Custou cem reais Fechou rapaziada Mas vou continuar na live aqui Obrigado pela presença de vocês Lá em Las Vegas O couro vai comer É isso Se cair já sabe, né? Já despedi antes Boa, boa Ligar a live dentro do avião Nossa, 12 horas de voo Rapaziada, 12 horas de voo Nossa, cansativa, hein? Tem que tirar o suporte? É Tem? Tem não? Ah, então vamos Me dá uma mordidinha No ponto que a gente vê Ué Meu Cabrita Cabrita O que custou isso aqui? É, até reais Oxi É Hum 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 É reais e é foda Eu achava que era pão grande, mano Pão de queijo grande Pão de queijo grande É pau pequeno É foda, né, mano? Olha o pão de queijo é caro, viado Que isso, velho É um absurdo Eu paguei 40 reais total Dois pão de queijo e dois água Nessa mixaria? Dois água e dois pão de queijo 40 reais total Eu achei loucura, né, mano? Mas a gente está passando fome Loucura se eu levar um cego para ver um filme Isso que é loucura, né? Aham Mas isso aqui é sacanagem É foda Reclama no Lula Parvado Ô, pior que não tinha água selada, tá? Eu até tentei falar Temperatura bem Viado Boa, boa Ah, ela é muita fome Ô, pior que o pão de queijo estava gostoso Mas é muito caro, né, mano? É muito bom É muito bom É muito bom, é pequeno É por causa de uma da coisa, né, mano? Experimenta isso, né, viado? Mano, imagina se o Mamau e o Marco não embarca Só vai eu, sim Ele já perdeu lá da... Da... Da Coropia A gente perdeu Da Coropia, sei lá como é que fala Europa? É A gente perdeu por causa de comida Como é que vocês fizeram para voltar? Né? Vai chegar pra mim, por favor Eu seguro aqui, ó Eu seguro Você gira Passaporte e cartão de barco, por favor Meu amigo Tô mandando aqui Vamos Seu passaporte e seu cartão de barco Não, eu não seguro, não O que daí? Passaporte Passaporte Hã? Água, né? Água, é A mochila ficou com vocês o tempo todo? A mochila ficou? A mochila de vocês? Sim Tá, obrigado, viu? Olha lá, chegaram, ó Embarcou Senhora Diga pra eles, já chegou Senhora, senhoras Cabrito, tem algum lixo aí? É 31 cop 36 graus Trinta e seis graus Passou Obrigado Dente e trinta Obrigado Dinte e dois copos ainda não? Ele já passou Obrigado Aqui também Nós vamos encontrar lá dentro, Lenda Nós vamos encontrar... Aí, Cabrito Nós vamos encontrar lá dentro, vambora Nós estamos tudo perto um do outro Nós vamos encontrar lá dentro Vem, vem, vem Espera pra quê, cara? Viado, você tá gritando aí? Maluco Espera pra quê, rapaziada? Nós estamos tudo no mesmo banco lá Tá eu, Cabrito Nenhuma Marco na frente Mau, Mau Lá, ele Agora eu vou esperar Estão aqui já? Eu pensei que vocês iam entrar em portão diferente Por quê? Por quê? Por quê? Viado A mulher Você pegou já o senhor, não pegou? Ah A sua comida? Aí ela chamou o Yuri Aí deu mais duas águas e mais um negocinho Oh Estourei dois pontos Estourou Estourou mesmo que o pão é pequenininho, velho Estourou É meu kit de sobrevivência Aí ó Aí ó Cadê o foco? Foi de o quê? Peluguês? Ah, pequeno? É Ele é seu, não é? Ela falou o Yuri Eu falei Eu falei Na hora que ela falou o Yuri Eu opa Estou aqui Ela me deu duas águas É pequeno É Eu pedi grande, pô Então achei o meu não Então roupa oito É outro cara Ah, então eu Já era em Tronos D Chapô? Chapô? Tronos D Qual que é o seu lugar? O meu é 36C Nossa, mano Tá do meu lado, pô A, P, C, F Você não vai arrumar uma rocação no meio do voo, não, né? Em nome de Jesus 36C O meu é Dico, F 35 O seu é qual? O meu é Tico, F Qual? Tico, F Sério, no rabo do avião, velho Trinta e nove L O meu é 36 É o quê que eu falei? 36 o quê, Sério? O que é que eu falei? A, B, C, D, E, F, G, H 36C Eu não sei se é Tôe ou é Tôe, 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 Tôe Tem F, pior que tem F Acho que é Tôe, 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 Tôe Tôe Tôe, 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 Tôe Ah, P, T, F Então, mesmo mesmo Ô, você pode me prestar o Power Bank, que foi carregando meu celular? Mas na época da live, na época acabou, vai acabar do TV Tá carregando o meu, não, progrediado Dá pra carregar? Óbvio Nem, né? Ô, ô, tá moscando, cara Não sabia, Guzão Ó, tá moscando Ó, porquê Me perguntou e eu te falei, filho da puta Eu não lembrei, ué? E o TDA do homem? Chama E aí, Guadinho? Hã? Vai dar uma chamada de Ana. P, T, E, F É assim? Isso aí, viado A, P, T, T, E, F Não é triste, esqueci, já viu É assim, filho Esqueci na hora Ó, cartãozinho Chama Eu tenho Transtorno de Déficit de Atenção TDA, caralho Respeita, caralho A, P, A, P, T, E Você não é janela porra nenhuma Você é no meio, Gabriel Ah, não Eu é no meio da direita Caralho, que porra TDAH, não Tem gente que não tem imperatividade Eu não tenho E aqui ninguém dá chaneiro Eu só vou começar a roubar Certo Do jeito que o voo tá lotado aí Você pode esperar muito Eu só sei que eu vou lá Pro rápido avião E boa, boa Boa, boa 5% 5% de bateria É, a oportunidade do avião E boa, boa Não vou falar Chet, já vamos trocando Aquelas ideias federal, né Boa, boa Obrigado Amanhã Amanhã estamos ao vivo É, amanhã, né Não sei que horas no Brasil, não Mas a gente vai estar Não é no canal do Gélio É do Mau Mau O avião vai dar dando grau E esse cara é doente Ó, os caras falaram que o Mau Mau vai na ponta do avião O avião vai subir dando grau Mas tem que dar um grauzinho mesmo Senão não sobe Ai, viado, ó É, eu não vou carregar agora porque de qualquer forma Entrar no avião ia desligar, né Então vamos indo aí, vai aguentar, tá aguentando A internet vai começar a ca... Meu Deus do céu Que isso Que isso, é chapô E essa chapação aqui Agora, me empresta um pão de banquizinho aí Porque até chegar lá Dá pra gente ir resenhando, né Pensei que tava pé Vem cá na janela Vamos ir, papá Você tem isso Vamos ficar na janela Não, 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 viado Eu não meia da chileza Ir, papá Opa Nossa, aí você fez a música Carregando Chama Humilde Mau Mau 01 Tá carregando Tá, Mau Mau 01 Então não vou nem mexer Não mexe Mau Mau 01 Tá carregando, tá Deixa eu ver só quantos... Quantos megabytes tem ainda Nossa, tem muito Dá pra umas três viagens Quer falar de quê? O que você tá esperando a viagem aí, Mau Mas... Aqui é o carro que eu roubei de John Que não vai voltar de jeito nenhum Rouou de quem? Do John Ah, sumiu dois, três mil Eu peguei um bom dele Grandão Acerta, né A troca, né Não, não Ó, não conta pra ele Não, ninguém vai contar não É, pode Imagina você dar uma marquetada agora aqui do nada Rapaziadinha, entrando no avião Pra Las Vegas Já entra no meu link Marqueta aí, filho Vou fazer isso agora Lógico, Marqueta aí entrando Também pra Las Vegas agora Vai, Marqueta aí, Fernando Deixa eu marquetar Lógico Não, não consigo entender Só pra dar uma marquetada, filho Rapaziada Analisadinha aqui, minha família Ele puxou logo o ar em pé Segura aí Segura aqui, ó Eu tô moscando, cara Tá certo Ló? Ló Tá bom cá Bola, bola, bola Bola, bola, bola Bola, 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 bola O chão já deve ter subido o avião dele Vem, mamão Vem, mamão Ô, bo, bo, bo Já mete a tropa da marquetada E escrevi seu nome Na areia O sangue que corre no rio Vai lá, mano E vem andando, mamão Bola, bola, bola Não, já vai me gravando aqui agora, o bagulho vai ser louco. Vixe, ô, Gabrito, grava ele aqui, que eu tô com a live na mão, por favor. Deixa eu gravar agora. Grava o Mau Mau aí, que eu tô com a live na mão. Gravar? É. Pera aí, deixa eu falar. Não, grava o Mau Mau aqui, caralho. Que pariu, eu tenho que gravar a história, velho. A trova da marca é... Grava vídeo, vídeo, grava vídeo, vídeo, é. Bora, vem, Vini. Porque agora eu tô no Fantástico. Vixe, os caras falam, vixe, as ideias. Fala, fala, minha rapaziada, o bagulho é o seguinte, família. Primeiramente, vamos lá, nós tô indo falar em Las Vegas. Tá bugado. Vem falar em Las Vegas, nós vai mexer no quê? Se não é ele. Ele, meu, vem vindo, vem vindo, cabras. Vem vindo, meu amigo cabras. Ele mesmo, família, o perigoso. O que saiu do Fantástico esses dias. Tigre, guerreiro. Irmão, moeu. Moeu, né, porque não deu grande ganho, né? Pera aí, deixa eu não gravar aqui, tá lá, vidinha. Não, viado, toca isso por aí. Pera aí, deixa eu gravar aqui, amigo. Que? Moeu. 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 Moeu é foda. Pera aí, meu celular aí. Caralho, meu celular já tem 15%. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui no bolso. Moeu. Eita, chama, rapaziada. Olha que bicho, olha que bicho doido, velho. Opa, minha família, estou chegando em Las Vegas. Chegando não, estou indo. E antes, olha o que que eu tô fazendo. Aquela fezinha pra jogar naquela roleta, né, família? Opa, já começou daquele jeito, pagando, rapaziada. Vou deixar o linkzão aí pra vocês. Tá ligado, família? Olha, essa tá de verdade. Vem comigo. Tigue guerreiro. Meu Brasil. Tigue do link. É a marquetada. E já foi 50 mil pra conta, só nessa marquetada. Não, cê é louco. Aqui só foi o primeiro round. Uma marquetada dessa é 50 mil. Calma, galera. Calma, galera. Calma, calma. Marquetada, cara da peixe. É um rixo. Um rixo? Um chocu. Eita, avião grande da Bobona. Que eu esqueci que avião internacional é grande assim, velho. Tá bom. Obrigado. Obrigado.